Quanto ao jogo, como é que o jogo se desenhou favorável ao operário, Alê? O América veio com uma escalação interessante, né? Na ausência do Juninho, ele fez um meio campo técnico, que não é muito um marcador, mas técnico, né? Porque tinha o Alisson como o primeiro homem ali de marcação, mas é um cara que chega na área, tem qualidade pra isso. O Alê, que é um volante barra meia, né? Já trabalhou das duas maneiras, inclusive hoje. Foi o primeiro volante no segundo tempo, mas que tem qualidade. O Elisari também, o Daniel Júnior, que não está no auge da sua forma física, isso é perceptível, mas é muito talentoso. Então, era um meio campo que era preparado pra ser protagonista no jogo, né? Pra criar, pra atacar, pra servir os atacantes, os laterais passando toda hora também. Então, era um América que entendia a necessidade da vitória e foi escalado pra isso, né? E no primeiro tempo conseguiu ser predominante. Conseguiu as principais chances, mais posse de bola. Tirando ali duas jogadas do Ronald, que foi eleito o melhor do jogo pela nossa equipe. O Operário pouco fez. Tanto que, pra segunda etapa, o treinador do Operário, ele faz logo de cara três alterações. Ele tira dois jogadores do ataque, só deixa o Ronald, né? Que era o melhor do time mesmo. Coloca o time mais pra frente, coloca o time mais ofensivo. Essas alterações, elas surtem efeito porque o Operário volta bem melhor pro período final. E aí, o Liska, dentro daquilo que a gente falava, do time que mais empatou na competição ao lado do Paysandu e tal, ele toma uma decisão, né? Toma uma decisão que é botar o time mais pra frente. Então, ele tira o seu único volante e volante, que é o Alisson. Tira o Elisar e tira o Daniel Júnior. Ele mexe em toda a estrutura do meio campo. Deixa o Alê como um primeiro marcador. Coloca mais qualidade na presença do Moisés. Coloca mais dois atacantes, né? O Alisson e o Renato Marques. Então, ele bota o time pra frente. Mas, nesse exato momento, ele acaba tomando o gol na jogada individual do Ronald. E parte pra cima do Marlon mais uma vez, com sucesso. A diferença é que, dessa vez, ele trouxe a bola pro pé esquerdo e conseguiu acertar na bochecha da rede. Beleza, que nada pôde fazer. E, a partir dali, o América se desesperou, né? Tanto nas alterações, como no comportamento em campo. E a gente falava aqui com o Enio, o garoto que marcou. De qualquer jeito, você tá mais próximo do fracasso, né? Você pode até dar uma sorte ali, num acaso, mas o América se perdeu psicologicamente, se perdeu taticamente, tecnicamente também não conseguiu se encontrar. E aí, o operário, inclusive, teve mais próximo do segundo gol do que o América do empate. Se aproveitou disso, a torcida também apoiou. É um time que, como eu falei aqui, vive um momento interessante. Com seis jogos sem perder como mandante. Cinco no campeonato brasileiro. E acabou conseguindo segurar o resultado. E o América se complicou. Mas foi um bom primeiro tempo. E um segundo tempo em que o operário foi melhor, viu, Cirilo? Pois é, Ale, esse operário que está no momento à frente do América, né? Com um ponto a mais, com 50 pontos, com essa vitória conquistada. Pro jogo de hoje, o jogo que basicamente dá um ponto final à campanha do América na Série B, pensando em acesso, né? Elias, Matheus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon. Depois entrou o Nicolas. Como é que foram os defensores do América, hein, Ale? Ah, o gol que o Ronald fez, o Elias não tinha como evitar, né? No mais, eu acho que ele teve um bom comportamento. Matheus Henrique começou muito bem o jogo. Apoiando bastante, antecipando. Errando alguns passes, mas bem efetivo mesmo. A dupla de zaga, ela tem dificuldade. Até porque tem pouca proteção, mas tem dificuldade. O Ricardo Silva e o Lucão. E o Marlon, que não é mau jogador, não. Mas hoje ele realmente não conseguiu achar o Ronald. Seja no lance do gol, seja nos lances do primeiro tempo. O Ronald é bom jogador, mas o Marlon poderia ter tido uma abordagem de marcação individual mais eficiente. Deveria ter tido uma cobertura também. Isso não aconteceu. E o Marlon, então, ficou devendo. Hoje foi aquém da expectativa, viu, Cirilo? Mais adiante, os meio campistas do América. O Alisson, depois Renato Marques. Alê, Alê estava de volta hoje aí. Elisari, depois Moisés. Daniel Júnior, depois Adson. O Alisson, eu sempre fico com a impressão que ele é bom jogador de bola, né? Mas ele ainda não joga futebol. É um caso, assim, meio que de disciplina tática, né? Ele quer jogar em todas as posições do campo, né? Então, nem sempre ele consegue segurar, principalmente quando ele tem essa incumbência de ser o primeiro volante. Ele não consegue guardar a posição dele. Eu não acho que ele seja ruim de bola, não. Longe disso. Mas acho que, taticamente, ele tem dificuldade, né? O Dani Júnior, eu falei aqui, né? Ele parece até que está com aquela barriga de chope, né? Está meio redondo, assim. Mas ele é muito bom jogador, tecnicamente. Ele foi, para mim, o melhor jogador do América no primeiro tempo, mas cansou no segundo tempo, né? Até por isso que ele vinha sendo preservado, também se machucou, não está no auge. Aí o Lisca falou, bom, como o jogo hoje é decisivo, vou botar o homem para jogar. Ele se comportou bem no primeiro tempo, mas cansou. O Elisari é um cara que apareceu bem no primeiro período, no segundo período também, não viu a cor da criança. E o Ale é o jogador mais regular dessa meiuca aí. Nas trocas, o Moisés, curiosamente, a primeira bola que ele pega, ali do lado esquerdo, ele já cria uma situação, né? Tem um passe diferente. O Moisés, que foi muito bom jogador no passado, né? Deitou e rolou em vários clubes que jogou. Desde o próprio América, né? Que ele tem um carinho muito especial, passando pela portuguesa, no Palmeiras, então, foi o auge da sua carreira. Foi jogar fora do país e com sucesso, mas evidentemente que a idade chega não é só para nós, né? O Cirilo chega para todo mundo, né? Então, o Moisés ainda sofre bastante, né? No começo da temporada até estava mais efetivo, mas agora, infelizmente, não consegue acompanhar o ritmo. E os jogadores que entraram para reforçar o ataque, né? Mas a coisa acabou que não aconteceu, porque o Coelho toma o gol, o time se desespera, ele ainda coloca mais atacantes, a bola não chega lá. Então, ficou tudo meio perdido nessas alterações pelo gol sofrido, o gol do Ronald único, o gol do jogo. E o Brenner foi substituído pelo Davó e também jogou o Rodriguinho, né? O Rodriguinho de volta aí também estava ausente na rodada anterior, Alê. É, eu gosto do Rodriguinho, né? Hoje não foi uma partida boa dele, mas eu gosto, acho que o menino tem um grande futuro. O Brenner, Davó, Jonathan, toda essa, Renato Marques, essa turma é o seguinte, quem está jogando, quem o treinador escolhe para botar em campo, a turma fica com saudade do outro. Aí você coloca o outro, a turma fica com saudade do um, sabe? Sim. É difícil, cara. Não são, sabe, não são atacantes de um nível que a gente se acostumou a ver no América, né? Jogadores decisivos e tal. Hoje, inclusive, no primeiro tempo, se você tem um cara realmente que é fera ali no ataque, você tinha matado o jogo, mas não, não dá não, viu, Cirilo? Eu acho que talvez seja uma das posições que o América tem que repensar, porque tem muito nome e pouca qualidade. E a nota para o Lisca, hein, Alê Oliveira? Ah, eu gostei da escalação do Lisca, e eu vou te falar, cara, a gente fala muito aqui do treinador que não influencia, que fica pipocando, fica com medo. Eu gostei do time que ele colocou para jogar, um time mais técnico e ofensivo, e quando estava empatado, ele deu uma cartada, deu um all-in, né? A gente falava sobre isso aqui com o Enio durante o jogo, ele foi meio que pontudo ou nada, né? Na medida que ele deixou Alê de primeiro volante, coloca o meio campo, com três homens, coloca mais atacante, ele foi para tudo ou nada, para não ser mais um empate para o América. Talvez se ele tivesse uma escalação naquele momento do jogo mais cautelosa, sabe, de uma maior segurança, podia ser que o América conseguisse o seu décimo quarto empate, que não ia aliviar muita coisa. Então ele tentou, ele arriscou, eu acho que ele tem o seu mérito, mas evidentemente que tem responsabilidade nesses três jogos sem vencer, uma vitória nas últimas cinco partidas, né, Cirilo?